Bom dia, pessoal. Estamos aqui com mais uma palestra da 20ª Semana Brasileira de Informática Biomédica, que será sobre a versatilidade da impressão 3D, com Janaína Lernosek, que é bióloga pela Unesp, mestre e doutora em genética pela USP, é cofundadora e CEO da startup Quantis, também cofundadora e diretora da startup BioEdTech, possui três pós-doutoradas na área de biofabricação e bioimpressão de tecidos, quatro anos de engenharia de controle e automação, professora na FIAP, no programa MBA de HealthTech. Olá, Janaína. Bem-vindo à 20ª Semana da IBM. Agradecemos sua disponibilidade em estar conosco e compartilhar seu conhecimento através dessa palestra. Fique à vontade para compartilhar sua tela e estaremos por aqui. Aos participantes, não esqueçam de acompanhar nossas redes sociais e compartilhar sua presença na SBIB utilizando a nossa hashtag SBIB2022 e nos marcando como Semana da IB. Bom, vamos lá. Vou contar um pouquinho sobre essa jornada tecnológica que faz parte da minha vida. E antes eu queria falar um pouquinho sobre como eu cheguei até aqui, até porque eu passei aí na USP de Ribeirão Preto e fiquei durante nove anos. Eu sou de Ribeirão Preto, hoje eu moro em São Paulo, mas estive aí na minha pós-graduação fazendo o mestrado e doutorado em Genética. Eu também fiz o Nesp, a minha graduação. Depois do meu doutorado, eu fiz quatro anos de Engenharia de Controle e Automação, na Ianguera. Não terminei, não consegui finalizar e fui correndo fazer pós-doc em biofabricação e bioimpressão no CTI Renato Archer, em Campinas. Hoje eu sou pesquisadora colaboradora ali no Instituto, em Campinas ainda, e também na USP em São Paulo. Sou fundadora e diretora, como a Emily falou, da Biointech, que tem uma vertente aí de capacitação em bioimpressão e também alimentos 3D. Sou cofundadora e CEO da Quantis, que aplica a bioimpressão na área de insumos biológicos. E eu vou contar um pouquinho para vocês dessas duas linhas de desenvolvimento que hoje eu estou à frente, com os meus times. E também eu dou aula no programa de MBA em Health Tech da FIAP, aqui em São Paulo, em duas disciplinas, de robótica para saúde e biomateriais. Então, depois de falar um pouquinho dessa jornada, de como eu cheguei até aqui, eu vou trazer para vocês hoje, nessa palestra, um pouquinho sobre essa grande área da biofabricação e a bioimpressão 3D. Vou contar um pouquinho sobre os três pilares que hoje fazem parte dessa tecnologia, e um deles é a biotinta e a bioimpressora em si, que é o hardware. Vou contar um pouquinho sobre os desafios dessa grande tecnologia, que na minha visão são oportunidades para vocês, e também as aplicações e os avanços na saúde. Antes de começar, eu queria trazer para vocês um pouquinho dessa história, que não é somente da bioimpressão ou da biofabricação, mas é uma história biotecnológica, que não começou agora, que não começou há 10, 15 anos atrás, mas sim já começou há séculos atrás. Então, trazendo essas vertentes e essas evoluções, é que no final eu vou contar um pouquinho sobre como que a bioimpressão está hoje. A bioimpressão está hoje. A bioimpressão está hoje. Vamos lá. 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 dificultando muito você ter uma biotinta boa no final, uma biotinta realmente compatível com todas essas passagens, com todas essas etapas que a bioimpressão precisa e necessita. Bom, e como que a gente desenvolveu toda essa questão das etapas principais da bioimpressão? Bom, primeiramente existe uma vertente virtual que é muito semelhante à impressão 3D, não muda quase nada, então a gente tem um arquivo ali virtual, um arquivo da estrutura que a gente pretende imprimir, esse material, esse arquivo 3D, ele pode ser, pode ter vindo de uma tomografia, de uma ressonância, mas hoje a gente ainda não está nesse nível, hoje a gente constrói estruturas muito simples, como cilindros e cubos porosos, a gente ainda não chegou nesse, nessa etapa onde a gente consegue realmente refazer todas as estruturas de um órgão completo e aí a gente começa realmente do mais simples, estruturas muito mais simplificadas. A gente acaba modelando, né, então tem programas que a gente consegue modelar essas estruturas de forma mais fácil e já tem também arquivos prontos. A gente tem a parte física que a gente chama de biocam, que é onde de fato vai acontecer a bioimpressão, a deposição desses materiais e o pós-processamento, que acaba aí sendo necessários equipamentos muito mais, assim, muito mais certificados, muito mais corretos para você condicionar suas células de acordo com o sistema fisiológico. E esses equipamentos podem ser bioreatores ou incubadoras de CO2, como a gente usa na cultura 2D, tradicional, convencional. Então, são equipamentos de pós-processamento essenciais para a bioimpressão, para condicionar as células e elas conseguirem um dia, né, refazer todo aquele tecido, reconstruir aquele tecido que a gente deseja. Então, basicamente, na etapa virtual, nós já temos vários programas hoje abertos e comerciais para serem utilizados também nessa área de bioimpressão. Muitos vieram da impressão 3D convencional. Em Vesalhos, que é um programa que transforma arquivos 2D, arquivos de tomografia ou ressonância magnética, em arquivos 3D. A gente consegue utilizar eles também nessa área. rinoceros, Solidworks, Blender, vários programas aí de CAD, de modelagem tridimensional, são usados também na bioimpressão, não mudando nada ali. Análises, assim, que a gente consegue fazer a partir de imagens de microscopia, também são interessantes para a gente analisar isto, a arquitetura daquele tecido. ImageJ, que é muito usado na área de biologia celular e molecular, também podemos usar. Inclusive, ele tem um plugin, uma ferramenta muito parecida com o em Vesalhos, que a gente consegue transformar esses arquivos 2D em 3D. E, além disso, a gente tem vários bancos de dados que já possuem arquivos ali próximos do que a gente deseja imprimir. Cubos, cilindros, tubos e também arquivos anatômicos, como nariz, orelha, ossos. Então, a gente consegue trazer ali desses bancos de dados gratuitos que a gente encontra na internet, arquivos STL para poder colocar numa bioimpressora e ali tentar refazer e recriar aquele determinado tecido. É claro que não é apenas o arquivo 3D, mas sim envolve vários outros conhecimentos biológicos para a gente conseguir, de fato, ter um tecido biológico funcional. Depois disso, a gente tem a questão do físico, que são as impressoras e hoje a gente tem vários tipos de métodos de deposição biológica, deposição de biotinta. A gente tem a extrusão mecânica, pneumática, pesoelétrica, induzida por laser, luz, ondas, acústicas, por microfluídica. Também tem aqui o conceito novo chamado volumétrica, que eu vou trazer para vocês em imagens e vídeos para vocês identificarem aí como acabou avançando muito essa área também na área biológica. E o pós-processamento, o que a gente tem usado? Existem bioreatores sendo construídos, sendo produzidos, mas ainda não encontro muito na forma comercial. Eu vejo muito laboratórios fazendo seus próprios bioreatores simplificados e a gente encontra vários tipos de perfusão, cisalhamento, tensão, compressão. Por que isso? Porque cada tecido precisa de propriedades biomecânicas ou propriedades fluido-dinâmicas diferentes. Se um osso, por exemplo, for colocado apenas numa plaquinha de cultura, ele não vai formar ali a matriz rígida que ele possui, a matriz de fosfato de cálcio. Ele precisa ter ali uma certa pressão, uma certa tensão para as células conseguirem ali produzir o que de fato é produzido no osso, que é uma matriz muito mais rígida que a matriz extracelular de um vaso sanguíneo ou de um tecido ali adiposo. Então, esses bioreatores, eles vêm para ajudar a estimular de fato essas células que estão ali no construído que a gente fez. Então, é muito importante esse pós-processamento porque não é somente depositar as células camada a camada. Nós temos que pensar nos estímulos temporais. O que a gente vai fazer para aquelas células de fato produzirem as enzimas, hormônios e proteínas que elas precisam produzir para ser o tecido que a gente deseja. Então, é bem mais complexo que a impressão 3D, principalmente nessa parte de pós-processamento, pois a gente tem que cuidar daquelas células, assim como o nosso sistema fisiológico cuida. Então, esses estímulos que a gente pode colocar nesses bioreatores são essenciais para a gente conseguir, de fato, modificar as nossas células, o nosso tecido e eles terem a funcionalidade orgânica que a gente deseja. Bom, e quais são as próximas etapas dessas, desses principais pilares que a gente está vendo aqui na área de bioimpressão? Hoje, a gente tem aí uma preocupação muito grande de usar simulações computacionais e inteligência artificial para entender melhor o que a célula precisa para realmente chegar a ser um osso, um cardiomiócito, uma célula ali de tendão, de ligamento, células mais especializadas. A gente precisa ter ali um equipamento, programas e algoritmos que consigam nos direcionar da melhor forma, temporalmente pensando. Por que temporalmente pensando? Porque a gente vai coletar essas células do paciente, de um futuro paciente ou de um animal, a gente vai trabalhar essas células dentro de uma biotinta, ou seja, dentro de um biomaterial, dentro de fatores de crescimento ou fatores indutores. A gente vai construir esses projetos de tecidos em 3D, né? De forma tridimensional e depois a gente vai deixar ali num biorreator para elas conseguirem chegar realmente ao tecido que a gente está almejando. Mas para isso, a gente não entende muitas coisas ainda, né? A gente não consegue trabalhar várias sinalizações ali celulares, intra e extra celulares da melhor forma possível. E é por isso que as próximas etapas dessa grande área envolve aí modelagens computacionais, simulações e a questão de inteligência artificial. E aí a gente consegue realmente entender como que essas células vão se comunicar, como elas vão se adaptar àquele novo construído que a gente está colocando elas. Antes disso, a maioria dos experimentos na biologia celular, na engenharia tecidual, eram cultivadas em camadas 2D ou monocamadas. E de fato, agora que a gente está trabalhando tudo no 3D, elas possuem perfis diferentes. E esses perfis, a gente precisa ter um entendimento muito mais apurado para a gente conseguir trazer os tecidos 3D virarem, se transformarem em órgãos definitivos e de uma forma muito mais segura. Então, essas etapas que eu coloco aqui para você, que a gente até nomeia como Biocad, Biocad e Biocam, são etapas que a gente consegue trazer esses programas, esses algoritmos aí para ajudar mais as pessoas que hoje estão trabalhando com bioimpressão. Aí vocês podem me perguntar, onde já está tendo isso? São pouquíssimos os grupos que hoje estão aplicando inteligência artificial ou simulação computacional nas etapas da bioimpressão. A gente já sabe o grande potencial dessa união, mas são poucos os grupos que hoje fazem isso. A maioria que hoje trabalha com impressão 3D, bioimpressão, fazem na tentativa e erro. E esse grande passo que a gente precisa dar é realmente para otimizar e refinar toda essa questão biológica intra e extracelular, utilizando esse novo conceito de simulações, modelagens e inteligência artificial. Bom, e quais são as técnicas hoje mais utilizadas? Uma das principais, que é muito versátil, é a tecnologia de extrusão mecânica, pneumática e por rosca. Essa tecnologia, ela imprime a nossa biotinta camada por camada, contendo as nossas células e ela pode estar dentro de um gel ou não, como a primeira que não estava e a segunda está dentro de um gelzinho, né, que geralmente é uma gelatina de baixa viscosidade e a gente consegue depositar essa biotinta de forma muito mais otimizada ou muito mais organizada. É claro que isso vai depender muito da máquina, né, da programação que você coloca ali e também do gelzinho que está ali por fora, se esse gel vai conseguir, né, segurar ou suportar toda a biotinta que está ali dentro. Esse sistema que a gente usa, né, essa gelatina por fora é chamado sistema fresh. É um sisteminha que você tem uma biotinta com baixa viscosidade e você precisa ter esse suporte todo aqui por fora. E depois disso, como que a gente faz? A gente coloca esses recipientes dentro da incubadora a 37 graus, essa gelatina que está aqui por fora, ela vira líquida e a gente consegue, né, aspirar ela e colocar meio de cultura. O coraçãozinho que vocês estão vendo aqui, ele mantém a forma, né, apesar de estar já ali dentro do líquido, ele acaba mantendo a forma porque a maior parte desse componente que está ali é colágeno, e o colágeno a 37 graus reticula, ou seja, forma um gel um pouquinho mais rígido. Então, geralmente, quem trabalha com o sistema fresh, eles trabalham com materiais que a 37 graus têm uma solidificação, uma rigidez um pouco mais otimizada. Então, é por isso que a gente coloca nas incubadoras 37 graus. Depois disso, acaba colocando meio de cultura e deixando aí esse tecido, esse órgão, por mais tempo. Esse órgão que fizeram na Universidade de Israel é um coraçãozinho de rato, não tem todos os componentes, não tem todos os vaculos que o coração possui, mas eles conseguiram ali trabalhar com algumas biotintas diferentes, células diferentes, no mesmo tecido. Então, isso foi aí um grande passo nessa área. Eles conseguiram reproduzir algumas estruturas internas do coração com algumas células diferentes e aí reproduziu de forma mais fidedigna o coraçãozinho do rato, tá? Mas ainda estamos bem longe de a gente conseguir reproduzir todas as estruturas internas de um coração, principalmente na escala. Bom, e a tecnologia de gotejamento, que inclusive foi a primeira a ser desenvolvida e publicada nessa área de bioimpressão. Eles fizeram a modificação de uma impressora HP em 2002 e conseguiram colocar ali uma biotinta feita de células musculares de rato e conseguiram ali ver viabilidade celular após a impressão. E com isso surgiu essa tecnologia de gotejamento ou inquijete. Nessa vertente de tecnologia, a gente tem dois pilares, que é pelo método térmico, né? Que usa a temperatura e a tecnologia piezoelétrica, né? Que usa um atuador piezoelétrico que vai ali impulsionando as gotinhas camada por camada. Essa tecnologia, ela é bem precisa. Praticamente, ela consegue fazer membranas de 10, 15, 20 micrômetros de espessura. É uma tecnologia mais precisa que a destrução mecânica e pneumática. Porém, ela tem um processo muito mais lento do que as demais. Além disso, uma desvantagem é que o material que você coloca, né? Nesse bico, né? Nesse cabeçote, ele precisa ser bem fluído, com uma baixa viscosidade para conseguir passar por esses bicos aqui que são bem delicados. Então, assim, todas as tecnologias têm prós e contras. A ideia mesmo de se trabalhar com bioimpressão é saber a aplicação que você vai ter para escolher depois o método de bioimpressão que você deseja. Então, basicamente, tem várias técnicas hoje. Uma outra sendo utilizada principalmente na Europa é a tecnologia utilizando luz ou laser que ela acaba impulsionando uma camada de células que está ali na base ou na mesa. Então, basicamente, tem essa fonte de luz laser que vai incidir em cima de uma camada de células. E essa camada de células vai ser empurrada, vai ser colocada ali abaixo numa placa de cultura que está na mesa e você vai conseguindo ali imprimir gota por gota uma estrutura biológica. É uma tecnologia demorada, muito lenta. Tem suas desvantagens também devido a materiais, né? A tensões ali que você precisa trabalhar muito bem. E também o custo, né? Essa tecnologia tem um custo bem elevado comparado às demais. Impressão volumétrica é uma tecnologia que, de certa forma, ela é pontuada como um método escalável. Ou seja, você consegue produzir estruturas biológicas de uma forma muito rápida que a luz incide sobre uma resina biológica que tem células ali dentro e vai reticulando, vai enrijecendo essa estrutura anatômica de forma muito, muito rápida. Em segundos você consegue trabalhar estruturas bem porosas, bem complexas. E também tem a questão dos prós e contras. A questão ali com mais desvantagem é o custo. Essa tecnologia realmente tem um custo mais elevado comparado às demais. E também a questão de biotintas, de resinas biocompatíveis. Hoje a gente não tem tantas resinas biocompatíveis no mercado a ponto de você trabalhar nessas tecnologias aí volumétricas. Bom, e o que a gente está vendo hoje na parte comercial, né? No mercado. A gente encontra vários tipos de bioimpressoras com técnicas diferentes ali no mesmo equipamento. Isso é realmente uma versatilidade dessa tecnologia, assim como a impressão 3D tradicional. A gente consegue ter ali no mesmo ambiente equipamentos ou cabeçotes ali com métodos de deposição diferentes, como extrusão, como inkjet, né? O gotejamento. Ou também por técnica de a laser, né? Na bioimpressão. Então, essas combinações, elas sim são bem versáteis e conseguem trazer um tecido muito mais complexo do que as demais, que só trabalham em um tipo de deposição. Então, esse tipo de equipamento é o que a gente vê mais na parte comercial, né? Tanto no Brasil quanto lá fora. Bom, e como estão as aplicações hoje em dia? Hoje a gente consegue usar essa tecnologia em vários setores da economia, desde medicina até educação, né? Construindo tecidos ali de forma bem complexa, dependendo do que você deseja fazer no final. Então, de uma forma bem unitária, eu vou trazer aqui para vocês as aplicações na medicina e na indústria farmacêutica, onde o principal objetivo é reconstruir tecidos e órgãos humanos para um dia, quem sabe, a gente vai transplantar isso em pacientes que estão precisando. Hoje a gente ainda não faz isso. Estamos um pouco longe de chegar nesse momento, mas é uma meta aí bem peculiar da bioimpressão, né? Criar tecidos e órgãos para transplante. O que a gente tem visto avançar hoje? Teste de drogas e modelagem de doenças. Então, inclusive, modelagem de doenças já tem três clinical trials sendo feitos nos Estados Unidos e com alguns outros países, para poder reproduzir tumores. E nesses tumores, testar drogas, testar medicamentos de forma personalizada. Então, isso a gente já tem visto por aí, né? Nessa tecnologia. E tecidos e órgãos mesmo para transplante, eu acredito que mais 10, 20 anos, talvez. Um pouquinho mais dependendo do órgão. Então, é algo que realmente a gente precisa evoluir mais, unir com outras tecnologias a bioimpressão para realmente conseguir aí tecidos e órgãos funcionais e seguros. Com relação à indústria de cosmético, como que eles têm trabalhado nessa área? Eles têm produzido aí estruturas biológicas para testar cosméticos e evitar o uso de animais. Além disso, essas estruturas biológicas com células humanas, né? Já possuindo aí funcionalidades tridimensionais muito próximas do nosso organismo, têm aí resultados muito mais fidedignos do que os resultados que foram retirados ali de animais. Então, isso é um grande passo que a gente está dando junto aí com vários grupos de pesquisas em indústrias de cosméticos e hospitais para poder reproduzir peles, córneas e outras estruturas biológicas humanas e conseguir ter aí evoluções muito mais próximas do que é um ser humano, né? Do que a gente tem no nosso organismo. Então, isso a gente já consegue ver. Isso já é real na tecnologia. Bom, e com relação à medicina veterinária? Mesmo que as questões regulatórias, né? Na veterinária, no agro, sejam um pouquinho diferentes da humana, ainda tem uma jornada para a caminhada, né? Bom, vamos lá. Eu estava trazendo para vocês os desafios tecnológicos, biológicos, de materiais, que são realmente oportunidades hoje nessa área, nessa tecnologia. Mas a questão dos desafios éticos e de regulamentação são bem importantes e a gente não tem quase nada hoje nessa tecnologia, nessa grande área. Com certeza, a gente vai estar discutindo muito sobre essa questão com os produtos de terapia avançada. Por quê? Porque a gente ainda não consegue classificar como que vai ser um tecido construído. Se ele vai ser um medicamento, se ele vai ser um tecido órgão para transplante ou se ele vai ser um dispositivo médico, né? Que vai ser colocado, alocado em um ser humano. Então, a gente ainda não consegue classificar de fato, né? Esse tipo de produto final que vai ser originado a partir da tecnologia. Estamos caminhando, né? Já tem grandes discussões no Brasil e também no exterior sobre como vai ser essas classificações. Mas eu acredito que vão ser várias e não somente uma, né? Porque a bioimpressão, ela consegue construir uma diversidade aí de produtos e de tratamentos. Então, é algo que realmente a gente precisa discutir muito entre ali os grandes grupos internacionais e nacionais nessa grande área. Bom, gostaria de trazer também para vocês essa versatilidade para finalizar essa apresentação, que é a aplicação da bioimpressão de fato em um processo, né? Criando ali insumos biológicos. Então, a Quantis hoje, ela está desenvolvendo soluções regenerativas para a qualidade de vida usando a bioimpressão. A gente usa essa tecnologia junto com a engenharia genética para produzir tecidos tridimensionais. E a partir desses tecidos humanos 3D, a gente extrai proteínas como colágeno. Então, basicamente, a gente tem um processo sendo desenvolvido com a bioimpressão. Não é o produto final que vai sair dali, da bioimpressora, mas é um processo que contém essa tecnologia. É um processo patenteado nacionalmente e internacionalmente também, aqui com a Quantis. Então, basicamente, a gente tem as nossas construções, a partir de células 2D, a gente desenvolve nossos esferóides e esses esferóides a gente mistura com os biomateriais, formando um hidrogel, formando uma biotinta e, de fato, a gente imprime essa biotinta para poder construir esses tecidos e esses tecidos produzirem o nosso insumo, que é o colágeno tipo 1 ou tipo 2. A gente tem uma maturação desses tecidos, incubadoras de CO2, e, depois disso, a gente tem uma extração de forma facilitada, porque não tem restos de gordura, não tem restos de nervo, não tem outros tipos de tecidos ali. Então, de uma certa forma, acaba sendo mais simples do que se fosse tirar de tecidos de animais, que é o grande mercado hoje do colágeno ou gelatina. Eles acabam extraindo de órgãos e tecidos ali de fonte animal. Então, basicamente, esse é o processo que a Quantis vem trabalhando hoje. Então, a gente tem ali o nosso insumo final, que é o colágeno, com base aí nesse processo de construção de tecidos biológicos humanos. A gente tem ali um processo e um produto mais seguro, animal free, porque a gente não usa nenhum produto de base animal. É mais barato, tem um efeito mais duradouro e um poder regenerativo, porque as células são humanas. O produto é totalmente bioidêntico ao humano. A gente também tem um processo na Quantis, onde a gente desenvolveu o nosso próprio meio animal free, ou seja, não tem nenhuma fonte de proteína animal, não tem ali soro bovino fetal, não tem albumina, não tem antibióticos. E a gente tem aí evoluído em estudos, utilizando proteínas vegetais como estímulos para as nossas células, para melhorar, inclusive, a senescência celular. A gente tem três vertentes na Quantis, que é a parte de preenchedores dérmicos, preenchedores articulares e hidrogel para a engenharia tessidual como um todo, a partir desse insumo de colágeno. O nosso time tem crescido muito, tenho muito orgulho, não estou sozinha nessa jornada, então só para vocês terem ideia aí do tamanho que está o time da Quantis. E a BioNTech, só trazendo para vocês essa vertente, onde a gente está apostando em alimentos 3D, a BioNTech veio numa jornada de desenvolvimento de impressoras e bioimpressoras 3D, onde hoje a gente já está com uma bioimpressora com cabeçotes intercambiáveis, ou seja, a gente consegue modificar esses cabeçotes colocando de rosca, colocando coaxial, ou seja, a união de duas biotintas diferentes para poder produzir não só alimentos, mas também tecidos, então é uma bioimpressora bem versátil. E a gente tem aí projetos com a indústria de alimentos para poder colocar no mercado até 2024 carnes tridimensionais a partir da bioimpressora ou a partir de impressão 3D com outras proteínas alternativas. Então só para vocês entenderem como a gente vem trabalhando na BioNTech também, a gente imprime proteínas alternativas no formato tridimensional para ter textura, consistência e elasticidades únicas ali trabalhando esses perfis que a gente chama ou preenchimentos, e a gente tem construções ali mais disruptivas, ou seja, ela traz novas sensações gastronômicas. Não é somente a proteína alternativa nova, inovadora, mas todo o desenho tridimensional dessa nossa carne, ela tem ali alguns conceitos da impressão 3D, da bioimpressão, trazendo mais elasticidade, mais crocância, formas diferentes ali da gente construir esses alimentos do futuro. A gente também tem parcerias da indústria farmacêutica, como o da Miralis, trazendo a bioimpressora para criar produtos inovadores como gomas, vitaminas e de vitaminas e outras proteínas ali necessárias para o nosso corpo. E só trazendo também que hoje a gente está no Instituto Senai de Biotecnologia aqui em São Paulo, nós estamos com as duas startups aqui dentro, usando toda a estrutura de biotecnologia que eles possuem, e também temos aí colaborações muito importantes hoje no Brasil. O time também vem crescendo bastante e eu quero agradecer. Desculpem a internet, hoje realmente está complicado aqui, mas espero que vocês tenham aproveitado e entendido um pouquinho sobre o que eu venho fazendo nesses quatro anos de startups. Muito obrigada, doutora, por estar conosco em mais uma edição do nosso evento. Gostaria de deixar alguma reflexão para os nossos participantes? Oi? Não entendi. Gostaria de deixar alguma reflexão para os nossos estudantes que querem ingressar na área da informática biomédica? Ah, sim. Olha, quem gostar muito dessa área de impressão 3D ou manufatura aditiva, não ache que vocês vão só trabalhar com software, ou com programas de modelagem tridimensional ou de simulação. A gente precisa saber um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de biologia, um pouquinho de química, um pouquinho de farmacologia. Então, isso é bem interessante nessa área de impressão. é totalmente multidisciplinar. Hoje, nosso time é composto por vários profissionais, inclusive alguns graduandos, que nos auxiliam de acordo com a sua expertise. Então, basicamente, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, assim como o professor Renato comentou na palestra anterior dele, sobre essa interdisciplinaridade toda. Novamente, muito obrigada pela ótima palestra. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.